Hoje Jesus me ajudará E lá do céu de força e fé me governará Se a ele eu servir e a sua lei cumprir Vem sempre estou em que Jesus me ajudará Não deixará a minha fé se amarrar Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar Com a fé tu guardarei a dourinha do meu rei E neste mundo lhe dará meu caminhar E neste mundo lhe dará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Ali cessado nesta rocha de amor Cristo irá me receber Quando a glória aparecer Meu coração está firmado no Senhor O meu Senhor é o meu Senhor O meu Senhor é o meu Senhor E o meu Senhor é o meu Senhor Amém?